Uma parceria beneficente. A Companhia de Dança do Ventre e Fabiana Dias, junto com a Creche Santa Isabel, irão realizar um evento no próximo sábado. Fabiana, todo mundo já conhece o seu trabalho, a Dança do Ventre, e agora você selou uma parceria com a Creche Santa Isabel, em prol da própria creche, não é isso? Isso, elas nos procuraram para que fizéssemos essa parceria, já que evento que tem dança, amor, solidariedade, é sempre muito bom. Então vai ser um evento inteiramente beneficente, em prol da Creche Santa Isabel mesmo. Vai ser uma noite de confraternização, com comida, bebida e a apresentação da sua turma, das suas dançarinas, não é isso? Isso mesmo, tudo, teremos comes e bebes, e tudo que será, todo o dinheiro arrecadado, será revertido para a própria creche. Aí nós teremos apresentação de Dança do Ventre, com bailarinas nossas e bailarinas da região, teremos também dança de salão, aqui de Matão. Então vai ser um evento bem gostoso, com muita solidariedade, muito amor e muita dança. E também a creche precisa de produtos de limpeza e óleo. Então essa seria a entrada da festa? Isso, a entrada da festa é um litro de óleo ou qualquer produto de higiene, o que mais o coração desejar, né? Tudo vai ser bem-vindo. A festa será no próximo sábado, dia 5, a partir de que horas, Fabiana, e em que local? Será a partir das 8 horas, no Salão Paroquial da Pereira, atrás da Igreja da Pereira. E estamos convidando todos vocês para estarem lá conosco, prestigiando, comendo, uma confraternização de final de ano. Preparou uma apresentação linda e maravilhosa? Bem linda, todas. Estamos nos ensaios, ó, para variar, né? Sempre.